Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nas pedras, iniciando a pescaria Hoje eu estou nas pedrinhas mesmo, não estou nem debaixo da ponte nem para cima da ponte Como no último vídeo aí, tá? Então eu estou iniciando a pescaria aqui hoje, as vezes que eu estou batendo são as três que eu estou trazendo sempre É a calabresa, é o caramujo e o milho, tá bom? E é isso aí, conversando com os amigos aí eu estou vendo que Está dando resultado nessas iscas aí, tá? Então eu não trouxe outras iscas, trouxe as iscas que o pessoal está pegando feixe aí, tá? Então vamos ver se a gente dá sorte hoje de pegar um peixinho aí, tá bom? Para quem está chegando no canal agora, peço que se inscreva lá, ajuda a gente lá, tá? Se inscreve lá, quem já é do canal e quem está assistindo aí, deixe seu like que é muito importante, tá bom pessoal? Armando aqui tudo aqui já e vamos iscar e jogar para a água, qualquer novidade a gente volta aí, tá bom? E boa pescaria para nós aí, valeu! Olha a água aí, como é que está para vocês verem aí, ó Dá para vocês verem a água aí, ó A água está mais limpa, hein? A água está mais limpa, já acabei de preparar tudo aqui Já cortei as iscas aqui embaixo já, cortei as calabresas Já joguei para a água aqui, essa vara aqui está com caramujo Aqui está com milho Aqui está as varinhas de limão que a gente vai tentar pegar uma isca viva aí Para poder colocar na vara da loteria ali Para ver se entra um peixe diferente aí, tá? Mas é isso aí Olha para vocês poderem ver o barranco aí, ó O barranco está no nível bom, viu? O carrinho está lá em cima, lá Olha o carrinho ali Para vocês verem o barranco aí, ó Como é que está aí, ó Desceu bem, tá? Já está no nível bom já o rio Eu acredito que está descendo o rio ainda Para descer mais Tem uma marcação aqui, ó Esse pedaço de pó que faz tempo que está aqui Mas já desceu A vara balançando aqui no milho, pessoal No milho, hein? No milho, no milho Ah, escapou, hein, pessoal? Escapou, escapou Pô, meu tudo aí, ó Vamos pôr mais milho lá Vamos colocar mais milho Vocês viram, hein? Sem corte No milho já mexeu ali, hein? Senti que tinha engatado Aí eu dei mais uma fisgada Escapou, hein? Mas vamos pôr mais milho Vamos jogar pago aí Bom sinal, hein? Bora lá Pessoal, entrou um peixe aqui Não sei que peixe que é Na vara de mão, hein? Acho que é uma piava, hein? Será que entrou uma isca? Rapaz, elas estão manhosas, viu? Elas estão manhosas Tirar essa outra vara daqui Senão vai dar confusão Elas estão manhosas, viu? Olha A vara está cantando Não sei se dá para ouvir aí A linha aí, ó Vamos ver o que que é Acho que é uma piava, hein? Está piavando, pessoal Eu queria uma menorzinha Para fazer isca Essa aqui já é muito grande Já Pessoal, vou ter que levantar ela pela linha Que eu vou explicar para vocês Tomara que não escape Olha aí, ó Não escapou Não escapou Bem fisgado, hein? Pegar o alicate aqui Saiu Pessoal Pessoal, essa aqui é muito... Calma Calma Foi embora, pessoal Ela não quis Sair no vídeo, hein? Mas está bom Ela não quis sair no vídeo Vocês viram aí, hein? Saiu a primeira piavona aí, ó Elas estão manhosas demais Puxou igual o lambari, pessoal Olha o que eu fui ver Eu só firmei a linha, só Já estava na boca dela, já Mas essa aí também é muito grande Para poder iscar na vara da loteria Que era o menorzinho Essa já está acima da medida, já Que era no máximo de um palma, aí, tá? Para fazer de isca Para pôr na vara da loteria, lá Para ver se a gente pega um peixe diferente, lá Mas já dei uma emoçãozinha, já Já é o primeiro peixe da pescaria, aí De muitos Se Deus quiser, vai sair mais peixe, aí Para poder filmar para vocês, tá? Teve uma ação no milho Que vocês viram aí Eu estava mostrando aqui a água para vocês Deu uma cutucada aqui no milho boa Fisguei, mas depois fisguei de novo Acabou escapando E já isquei o milho de volta na água, lá E eu puxei pela linha Que eu estava falando aqui no vídeo Falando para vocês o seguinte Na última pescaria que eu fiz, pessoal Que eu fiquei lá para trás, lá Antes da ponte Infelizmente Infelizmente Eu esqueci meu passaguá Lá no barranco, lá Né? Eu conversei com o pessoal dos grupos Aí de pesca, aí E deixei avisado, né? Mas se alguém estiver assistindo esse vídeo aqui E achou meu passaguá Quiser devolver É só entrar em contato lá no Instagram, tá? Entra no Instagram, lá Entra em contato, lá É um passaguá Com a redinha, com a tela dele azul, tá? E o cabo tem 70 centímetros de alumínio E tem a marcação de trena no cabo lá Não é difícil saber que é meu, não Tá bom? Vamos lá Pegar mais peixe aí Ver se é mais peixe aí E se entrar peixe Vou ter que descer para o barranco ali Para ver se consigo tirar Na mão mesmo Se é um passaguá, tá? Mas vamos lá Vamos esperar Ver se sair mais peixe aí Valeu Pessoal, entrou um peixe aqui Na varinha de mão, hein? Será que é uma piavinha Para fazer disca? Está brigando aqui, hein? Não quer dar as caras, não Agora começou a ventar para ajudar Não quer dar as caras, hein? Olha o vento, pessoal Começou agora É uma piava Queria menor para fazer de isca Mas essa aqui acho que vai de isca, viu? Está difícil de pegar Elas estão manhosas, pessoal Elas estão bem manhosas Levantar aqui na linha Ver se não escapa, hein? Olha aí, pessoal Eu acho que eu vou colocar lá para o poço, viu? Engoliu tudo Vou tentar tirar aqui Tortou o anzol, pessoal Eu acho que ele é muito grande Mas eu vou iscar ela Vou guardar ela aqui Pessoal, vou guardar ela aqui Essa aqui Se ela não escapar igual a outra, né? Se ela não escapar igual a outra Eu vou guardar ela aqui, ó Para ver se eu faço ela de isca aqui Se eu pegar uma menor Eu solto ela Se eu pegar uma menor, eu solto ela Ô, louco Errei a fisgada Não entrou Cortou Cortou a linha, pessoal Cortou a linha Cortou o anzol, ó Cortou o anzol O rapaz do céu No milho, hein? Milho duro Entrou, hein? Entrou o manhoso aqui Vamos ver quem que é Ah, muito manhoso Para o meu gosto, rapaz Vai, dá cara É piava lá É as piava Sabe para onde vai, né? Vai esperar aqui de isca Vou até pôr aqui na água já Eu preciso Com a cordinha aqui Vem cá Será que vai escapar? Vamos ver Feio Então é vocês que estão comendo Então Vocês estão comendo minha calabresa Estão comendo meu Comendo meu milho Então é vocês, então Essa aqui, pessoal É a ideal Paísca Essa é a ideal Ó É um palmo Essa aí é a ideal Eu não vou enrolar Porque a outra já está ali já Se perder a outra Eu tenho uma Aquele ditado Quem tem um Não tem nenhum Agora eu tenho duas isca Vamos pescar mais Porque as piavas começaram a comer Bom sinal Pessoal Entrou mais uma aqui Entrou mais uma aqui Eu não filmei para vocês É... Não deu nem tempo Essa vara aqui Que eu estou segurando aqui Três metros e... Deixa eu ver aqui Que eu não lembro Três metros e pouquinho aqui Era três e sessenta Afundou dentro d'água Pessoal Cortou a linha Quase a vara foi embora Agora entrou outra aqui Acho que é piava Vamos ver a cara dela Piava lá Vamos tirar ela aqui Pessoal Tudo piava desse porte aqui Tudo piava de palma Mais de palma Olha ela mordendo o anzol Ela está mordendo o anzol Olha Olha Está solto o anzol Mas está no dente dela Olha que bonita aí Mais uma aí Vamos embora Vamos pegar mais Pessoal Saiu mais um Saiu mais um Aqui vamos ver o que é Fiquei pequenininho Olha quem que é aí Feirinha Aqui na minha região Aqui na minha região A gente chama lá de Ferreirinha Muitos lugares aí O pessoal chama de Piau Flamengo Aqui é a Ferreirinha Uma ótima isca também Viu Uma ótima isca Vai embora Hoje os peixes Não querem ser filmados não Hoje os peixes não querem ser filmados não Vamos pôr isca aqui E vamos jogar para a água Vamos pegar mais Pessoal Encerrando mais uma pescaria Hoje infelizmente Não saiu nenhum peixe Nos mulimete aí Muito pouca ação Mas deu para brincar bastante aí Na varinha de mão Que vocês viram aí Acho que entrou 4, 5 piavas aí Mas foi muito bom É um bom sinal As piavas já começaram a encostar Para comer aqui no poço Que antes não estava comendo Agora deu uma limpar Então elas começaram a encostar aqui Mas é isso aí Vou ficando por aqui Hoje não tivemos sorte Nem com a isca viva E nem com Com o caramujo Quem assistiu até o final Peço que se inscreva aí Dá uma força para nós lá Deixe seu like Que é muito importante Para quem não é inscrito Para quem é inscrito Deixe seu like também lá Obrigado aí Até a próxima pescaria Valeu Tchau 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 Tchau